Foram prorrogadas até sexta-feira as inscrições para o primeiro campeonato municipal Radical Jovem, com competições de skate, karatê, calistenia e slackline. O coordenador de juventude fala dos esportes que irão participar do campeonato, das premiações e do objetivo desse evento. O nosso objetivo é a inserção de jovens de baixa renda, que não tem condições de participar de campeonatos a nível estaduais, a participar desse nosso campeonato que é a nível municipal. Vai ocorrer premiações, né? Certo, ocorrerá premiações para o primeiro colocado de R$ 450, segundo colocado de R$ 250 e terceiro colocado de R$ 150. Quais serão os esportes, incluso? Os esportes serão calistenia, slackline, karatê e skate. O evento vai ocorrer no dia 9 de junho, vai ser no mesmo dia que o show do Leonardo, a cidade vai estar cheia, o parque de cima vai estar muito cheio de gente. O que os interessados devem fazer para se inscrever? Os interessados devem nos procurar aqui na Secretaria da Educação, sala 205, primeiro piso, trazer cópias dos documentos pessoais e comprovante de endereço. Também dois quilos de alimentos não perecíveis, que no final de tudo nós vamos juntar esses alimentos e doar para pessoas carentes. Nesse mesmo evento, nessa mesma oportunidade, vai ter outras programações, né? Como bandas... Exatamente, vai ter show com a banda Underdogs durante o evento, que o evento inicia às 2 horas da tarde, 14 horas, e se estende até às 18 horas. Após as 18 horas, vai ter show cultural com a banda Rock Love. Você que tem vontade de participar, que pratica calistenia, que pratica skate, slackline ou karatê, vem até a nossa secretaria, procure a nossa sala de diretoria da juventude, traga seus documentos pessoais, cópias e dois quilos de alimentos não perecíveis. Não fique de fora dessa.